Alô Anuri, Arataque e toda a região, Prefeito Ferlu fazendo grandes festas na cidade e também nos distritos e claro, prestigiando artistas da terra, grandes contratações com artistas renomados, bandas que participam de grandes festivais e Jade Sena, que é um grande artista aqui de Anuri, de Arataque e que claro, toda festa, Prefeito Ferlu faz questão de prestigiá-lo Prefeito, o senhor que vem fazendo grandes festas, obras e claro, prestigiando os artistas, os cantores de sua cidade, fala pra gente Boa noite, Paulinho, boa noite Jade Sena, é uma honra estar aqui em Anuri, hoje como grande nosso cantor, filho da terra é uma satisfação também, porque esse homem aqui é um homem que já participou na festa de Anuri já está participando na festa de Anuri e ele falou, a gente tem um compromisso com os cantores da terra e a gente tem que valorizar, porque a importância é grande e hoje eu acredito que você vai dar um show meu querido Jade Sena, fala pra gente da sua satisfação em tocar na sua terra, na sua cidade, pra toda essa região Eu tenho uma expectativa de ser presa, né velho, 100% de todos os cantores, nesse momento com essa oportunidade, luta um ser humano de operação imensa e tem visto isso nos artistas locais também, né, que sofre pra ser doente, né, que tem algum benefício, né, pra buscar na noite, a cada show, a cada show, a cada show e fica feliz em ter apoio aqui também, na nossa casa, é claro, a região nos abraça mas é interessante que a nossa festa também nos acolha eu sinto muito orgulho desse governo, porque é um governo sem lanche, sem perseguições e eu tô aqui pra provar isso, entendeu porque esse cara aqui tá dando cuidado a todos e isso é um ativizante demais, um partido local estamos juntos, hoje, Jade Sena, fazendo um melhor show na região, junto e misturado um abraço com o Leon